Sexta-feira, 3 de agosto de 2018, estamos começando mais um Papo Reto. Papo Reto é um canal desenvolvido aqui no Agora Vale, onde a gente conversa, a gente faz o convite e recebe sempre personalidades da região do Vale do Paraíba e, geralmente, pessoas que têm um destaque muito positivo na comunidade Vale do Paraíba. Hoje, com muito prazer, nós aqui no Papo Reto recebemos a Coronel Eliane Nicolucci, que passou há pouco tempo o cargo de comando da Polícia Militar Regional. Ela, aliás, é uma pioneira, foi a primeira comandante aqui do Vale do Paraíba e teve, sob seu comando, 3.500 homens. Coronel Eliane Nicolucci, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, seja bem-vinda. Bom, bom dia. É sempre um prazer aí conversar com os amigos da Agora Vale e mais ainda estar em Pinda. E mais ainda hoje que um dia que está chovendo, né? Estava fazendo falta essa chuva. A gente estava vendo realmente os focos de queimada, estava preocupando, o ar muito seco. É isso aí, com as bênçãos de Deus. Coronel, fica à vontade para falar um pouco do seu perfil, um pouco da sua história, tá? Faça uma análise aí de toda a sua trajetória desde o início até esse momento da serra de comandar a PM do Vale do Paraíba. Bom, primeiro que eu queria dizer que eu sou uma apaixonada pela minha profissão. Faria tudo 15 mil vezes de novo. E por que eu escolhi ser uma policial militar para servir e proteger pessoas? Porque eu sou filha de um homem policial militar que, na década de 70, em Campos do Jordão, diante de um deslizamento grande de terra que teve lá com pessoas soterradas, e eu lembro, eu era menina, né? Eu vi meu pai desenterrando pessoas com a mão, pessoas soterradas, e feliz da vida por estar salvando vidas, né? Naquela ocasião com outros voluntários, com pessoas que estavam ajudando. E aquilo me apaixonou. Eu falei, é isso que eu quero ser, eu quero ajudar pessoas, né? E aí, ao longo do tempo, antes de entrar na academia de polícia, porque até então não tinha para mulheres essa possibilidade de vagas, eu ainda fiz um ano de engenharia na Faculdade de Engenharia Industrial lá de São Bernardo, né? E aí abriu o concurso. E aí eu prestei o concurso escondido, inclusive, da família, né? E acabei ingressando na primeira turma de mulheres. O fato de ser da primeira turma de mulheres que fez academia, imagina, uma academia com mais de 150 anos de existência, né? Onde estavam lá 800 cadetes, homens, né? De repente entram 15 mulheres. Foi uma mudança, uma transformação e um desafio para nós e para eles. Mas deu tudo certo, nós mostramos que era assim possível, né? A gente está vivendo, está ocupando o nosso espaço, né? E ao longo da carreira, passei por vários locais, na Leste de São Paulo, Copom de São Paulo, a Casa Militar trabalhando na Defesa Civil por muitos anos. E aí a minha bênção, ter vindo para essa região metropolitana do Vale, né? Que é onde minha vida se transformou. Porque é onde eu consegui conciliar a questão do amor, né? A região, o conhecimento. A questão de um... Conviver com a... Como é que fala? A qualidade de vida. Conciliar o papel de mãe, de mulher, de esposa. E principalmente, estar na região onde tudo começou, né? Onde eu aprendi a amar, servir e proteger. É uma região, a nossa região é uma região desafiadora. É uma região que está entre as duas maiores metrópoles do nosso estado, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Cortado pela rodovia Presidente Dutra, né? Que transporta mais de 50% do PIB nacional. Recebe todos os anos 40 milhões de turistas, né? Em cima de uma população que tem 2 milhões de habitantes. Então, é uma região que exige uma dinâmica muito diferente, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre inovando na questão da sugestão dos recursos. Aproveitando o gancho, os índices de criminalidade da região do Guaraparaíba, isso foi muito comentado na mídia regional e estadual, mas a senhora conseguiu levar medidas efetivas que conseguiram reduzir bastante esses índices, né? Ah, mas isso foi um trabalho de uma grandiosa equipe, não fui eu. Talvez eu tenha sido a pessoa que estava com a batuta na mão, né? Mas eu contei aí com esses 3.400 homens e mulheres que aderiram às ideias, que se motivaram com as propostas, que assumiram o compromisso de prestar um bom atendimento à população. E principalmente, dentro de um trabalho em rede, com as demais polícias. Polícia civil, Polícia Técnica Científica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Ambiental, o Águia, né? O nosso BAEP, né? Está todo mundo trabalhando em sinergia, todo mundo se colaborando e principalmente estreitando o relacionamento numa troca de informações, em execução de operações conjuntas. E teve mais um fator que foi decisivo para tudo isso. A adesão dos nossos prefeitos, o acolhimento que os nossos prefeitos deram às nossas propostas. Bom, vamos lá. Em 2016, quando nós tivemos as eleições municipais, nós entregamos a todos os prefeitos uma proposta de plano de governo municipal para a área de segurança. E grande parte dos prefeitos da região aderiram a esse plano, o que tem trazido bons resultados. Porque disso derivou atividade delegada, derivou políticas locais de atenção maior a bairros mais vulneráveis, né? Uma atenção e uma valorização melhor dos policiais, né? Então, tudo isso gerou esse resultado de queda de indicadores. Perfeito. Coronel, a senhora é pré-candidata aí pelo PR, né? A deputada estadual, né? Em cima de toda essa experiência, dessa bagagem que a senhora tem, aliás, até mais conhecendo, problemas sociais, opções de miséria, problemas familiares, isso, talvez, a senhora tenha uma ideia, por exemplo, de criar uma agenda de proposituras justamente baseadas nessa aproximação da polícia com a população? Claro, eu acho que esse foi um dos principais eixos, né? De sucesso que nós conseguimos por conta exatamente desse estreitamento, dessa conjunção. Mas eu queria só falar uma coisinha, né? Eu não tinha ideia de sair na política, não estavam os meus planos de verdade, né? E aí o que aconteceu? Em meados de maio, algumas pessoas vieram falar comigo, sabedoras que estavam, eu estava para completar meus 30 anos de serviço na polícia militar, sabedoras de que eu faria uma transição em breve para um novo comandante, me consitaram a me colocar à disposição para essa nova missão. Provavelmente em razão desse conhecimento, desse mergulho mesmo, que eu, nesses últimos anos, há 15 anos, né? Trabalhando aqui na região, quatro anos e meio diretamente no comando, né? Do policiamento das 39 cidades. Então eu topei esse desafio. Por quê? Porque eu acredito que a nossa região tem um potencial incrível de desenvolvimento turístico, de desenvolvimento econômico. Nós somos polo de tecnologia, de desenvolvimento, de prestação de serviços, né? Nós atraímos gente do mundo inteiro. E isso dá para ser potencializado, né? Na geração de sustentabilidade. E a minha proposta é essa, trabalhar em dois eixos principais. Um primeiro eixo, como não poderia deixar de ser, seria fortalecer a questão da valorização das forças de segurança. Então, quando eu falo forças de segurança, é polícia civil, polícia militar, polícia técnico-científica, as nossas especializadas, né? Rodoviário, ambiental, bombeiros e também agentes penitenciários e agentes de defesa civil. Todos eles compõem um quadro que constrói a segurança. Todos eles estão com o pé no barro lá do enfrentamento do dia a dia, né? E essa valorização, ela envolve uma série de estratégias, né? Então esse é o eixo que eu pretendo trabalhar. O outro eixo forte que eu pretendo trabalhar são as áreas que promovem a prevenção do crime da violência. Que é o quê? Sem dúvida, valores, né? Então valores familiares, fé, fortalecimento da fé, família, a questão da educação, né? A valorização dos nossos professores, do nosso ambiente escolar, esporte. Eu sou formada em educação física, eu sei o potencial que o esporte tem de tirar o jovem do crime, né? Tirada desse assédio de traficantes, de colocar regras, de colocar disciplina, mas de uma forma boa, promovendo saúde, né? A questão de grupos vulneráveis, tão importante, né? A gente está com um olhar especial para um idoso, né? Um olhar especial para crianças e adolescentes, para portadores de necessidades especiais e uma atenção também especial, é claro, né? O empoderamento da mulher. A mulher, não naquela linha de feminismo, não é isso, mas naquela linha de que a mulher merece respeito, a mulher merece igualdade e a mulher merece estar onde quiser, merece ocupar seu espaço, né? Dentro das suas peculiaridades, dentro daquilo que ela pode contribuir. Então, essas são minhas linhas de atuação. E, inclusive, planejamento e desenvolvimento urbano com foco em sustentabilidade, né? Então, isso é muito importante. Eu tô tendo que a senhora falou de mulher, o ex-governador Geraldo Alckmin acabou de anunciar ontem, né? Uma aliança com a Ana Mélia, né? Sim. A senadora Ana Mélia é do Rio Grande do Sul. Era do PR, não é isso, né? Não, PP. PP, isso. Coronel, não é só a senhora, mas acho que centenas de policiais entraram nessa corrida eleitoral de 2018, algo que eu nunca vi antes. Parece que dá a impressão que a polícia recebe um incentivo da própria população, porque a população, ela tem uma confiança na polícia militar. Então, é isso que tá acontecendo? Olha, eu acredito que aliou duas coisas. Essa questão de querer gente nova, pessoas idôneas, né? Que tem uma história. Eu acho que hoje o Google revela tudo, né? Você coloca o nome de alguém no Google lá, vai aparecer fake, mas aparece muita coisa verdadeira, né? E hoje, acho que as pessoas estão buscando exatamente essa questão da idoneidade, da honestidade, da integridade. A pessoa que tem esse olhar público, né? Do interesse público, do bem comum. E a polícia, o policial, a vida toda vive pra isso, né? Inclusive, às vezes, até dando a própria vida pra quem nem conhece, né? E tem um outro fator também, que é o conhecimento em gestão pública. Veja, como comandante de uma grande região metropolitana como a nossa, eu tive, tive que lidar com a área financeira. Eu movimentava em torno de 11 milhões de anos, né? Em questão de investimentos, custeio, isso envolve muita responsabilidade. Eu tinha que gerir pessoas, e eram mais de 3.500 homens, né? E mulheres. Eu tinha que gerir logística, eu tinha que gerir estratégia, planejamento, operacional, né? E tive que gerir também a questão política, né? Nós somos seres políticos, a gente tinha que interagir com deputados, com prefeitos. Então, é assim, isso nos dá um conhecimento, e talvez essa experiência que foi engareada ao longo de anos possa ser colocada à disposição da sociedade. Por que não? Nós também temos condições de colaborar nesse processo político. E isso é bacana. Eu acho que a política tem que mudar esse conceito de generalização, que todo político é corrupto. Muito pelo contrário, nós precisamos mudar isso, nunca generalizar. E a senhora vai ter também uma oportunidade de casa eleita trabalhar diretamente com emendas parlamentares, né? E com políticas públicas, né? Todo esse conhecimento que a senhora, essa bagagem que a senhora tem, trabalhar diretamente com isso, né? E deixar a população um pouco mais confiante, né? Uma melhora na segurança pública. A população precisa ser tratada com carinho. A população precisa ser ouvida. Eu acho que, às vezes, um erro grave que é cometido é que quem está hoje nos liderando, decidindo, acaba ficando muito distante daquilo que as pessoas realmente precisam. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa que se dispõe para uma missão como essa estar realmente à disposição das pessoas, da sua comunidade, né? Da sua região, ouvir as pessoas, estar acessível, exatamente para que a gente possa buscar projetos que atendam às necessidades dessa região e dessas pessoas que tiveram confiança na gente, não é? Eu acho que esse é o grande segredo, é trabalhar junto. Eu sempre tive essa característica de comandar, que é o brinco, né? Dentro da área da polícia. É mandar junto. Então, eu ouvia desde o soldado mais moderno até o policial mais antigo. E essa estratégia de ouvir, de co-participação, de pensar juntos soluções, foi o que deu certo. Dentre as proposituras que a senhora tem em mente, né? Logicamente, a senhora já tem alguma coisa elaborada, né? A senhora possaria ser marcada por algum projeto, pelo menos a nível estadual, na segurança pública? Ah, eu acho que, assim, uma coisa que me frustrou aqui na região é essa questão do copom regional, que ele é muito mais do que um copom, ele, na verdade, é um grande centro de inteligência e que vai agregar, para trabalhar juntos, todas as nossas forças de segurança. É um sonho, é um centro de operações, de comando e controle integrado, né? Isso vai agregar muito valor para a nossa região, tanto na parte de inteligência, prevenção, repressão, investigação. Então, é assim, esse é um grande sonho que eu tenho, né? Para a nossa região, de resgatar esse copom, que é um baita do instrumento de união. E a questão do trabalho em rede. Então, eu gostaria de ser lembrada, quem sabe, no futuro, por um trabalho em rede, por essa coisa da proximidade, de fazer entidades, pessoas diferentes, até de ideologias diferentes, interagir com os mesmos objetivos. Porque eu acredito de verdade que juntos nós somos muito mais fortes. Essa é a minha crença sempre. Coronel, nós temos a participação dos internaltos, a Patrícia Zordã. É isso mesmo, Marcelo? A Patrícia Zordã. Ela faz uma pergunta para a senhora. Qual o projeto para classe policial? Olha, a gente vê que os policiais, primeiramente, é claro que não depende de mim, mas eu posso brigar muito por isso, né? Mas a questão salarial precisa ser repensada, né? Quando a gente pega que nós somos a 23ª ou 24ª melhor, ou, vamos dizer assim, um dos piores salários do país, tem que ser repensado. Eu, como comandante, muitas vezes tem que buscar a cesta básica para evitar que um policial meu passe necessidade, é muito grave, né? Então, é uma coisa que, certamente... Mas não é só isso. Eu acho que tem outras formas de valorização, na questão habitacional, na questão de facilitar o transporte, principalmente daquele policial que presta serviços em áreas mais distantes, né? Áreas que têm problema de fixar aquele policial à sua comunidade. Então, sim, nós temos projetos de valorização, mas não só para a polícia militar. Eu acho que, eu volto a falar assim, tem forças de segurança. O agente prisional, por exemplo, o agente prisional, ele tem uma vida extremamente estressante, né? Imagina o grau de estresse que esse profissional enfrenta. Então, ele tem um plano de carreira, né? Ele tem um plano, vamos dizer assim, de previdência diferenciado, né? Porque merece um atendimento psicológico, né? Um apoio psicossocial, porque é um profissional que merece esse tipo de atenção diferenciada. Eu não acho que nós estamos em um momento de privilégios, mas um momento de tratar desigualmente os desiguais, né? Eu não estou conseguindo entender aqui o nome da internauta que mandou a pergunta, mas é uma mulher também. Qual presidente você apoia nessas eleições? Olha, eu ainda estou na fase de escolha, né? Porque a gente tem que acompanhar agora os debates e tudo mais. Mas, diante de todos os que estão se apresentando hoje, pelos valores, pelas propostas e pela... Principalmente a proposta de mudar, de renovar, eu estou tendendo a ser o presidente Bolsonaro. Certo. Uma pergunta de jornalista. Nicoluk é polonês? Russo. 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 Está na moda, hein? Rússia. Coronel, muito obrigado. Agradecendo aí, tem um último espaço para a gente encerrar aqui. Então, já de antemão, agradecendo a sua presença aqui. É um grande prazer ter a senhora aqui. A gente deseja muito boa sorte. E deixo aqui esse espaço final para a senhora fazer seu comentário final, alguma mensagem. Ai, posso, então? Vamos ficar em vontade. Qual que é o recado que eu queria deixar? Eu olho para aí? Então, vamos lá. O recado que eu queria deixar para os internautas. Pessoal, eu acho que a gente tem que se revoltar, mas assim, revoltar no bom sentido, de buscar soluções, de ser crítico. Pesquise direito o seu candidato, olha o histórico, vê quem é essa pessoa, vê qual é o legado que essa pessoa construiu, né? E assim, eu acho que a gente tem que incentivar, inclusive, os nossos veteranos, as pessoas idosas, a nos ajudar a escolher boas pessoas, né? É um momento agora em que nós temos a oportunidade de transformar. Olha, o que me dói demais é ouvir, eu ouvi minha filha, por exemplo, falar que quer ir embora do nosso país. Jamais. Eu acho que o Brasil é nosso, nós precisamos cuidar do nosso país. Então, vamos com fé, vamos nos unir, vamos nos unir em torno de causas boas, e agora é o momento da gente fazer a nossa parte, né? Escolha os seus melhores representantes, dê chance para essas pessoas que realmente querem fazer a diferença. esperança é o recado que eu quero deixar. Tchau. Tchau.